Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo aqui no canal História em Movimento. Sejam todos vocês bem-vindos, bem-vindas, que estão aqui nos acompanhando. A gente já estava aqui nos preparativos, né, professor Vera Nilson? A gente está começando aqui mais essa live, um tema super importante, né? Estou aqui mais uma vez com o meu colega, o professor Vera Nilson. A gente está começando, lembrando que a gente agora descobriu, né, Vera Nilson, que dá um atraso de cinco minutos, é uma coisa elegante, e agora a gente está sempre fazendo isso aí, que a gente quer ser elegante. Boa noite! Boa noite, Dixon, boa noite, galerinha. Já começou a chegar aí o pessoal, boa noite, Nelsinho, né? Boa noite, Maria Dolores, Ellen, professor Nikavik, eita, é russa esse aqui, né? Os anjos, Jones, Diego, Arthur, então boa noite, galera. Então, é com muita satisfação que estamos aqui em mais uma segunda-feira, né? Nessa segunda-feira, para que a gente possa discutir temas que sejam interessantes, que sejam temas que a gente possa embasar nosso conhecimento. Então, como eu disse, o propósito desse canal, o torno a repetir, é reunir vídeos inteligentes, e a cada segunda-feira a gente vai debatendo temas bem instigantes, com pessoas inteligentes e reunindo cada vez mais vídeos inteligentes junto com vocês. Hoje a gente tem a participação especial do professor, e também vocês vão ver o show que vai ser hoje, assim como no de segunda-feira passada, que a gente discutiu um tema bem interessante, que era com relação aos monumentos, e a gente tinha um tema de história, mas bem atual, pela realidade que a gente está vivendo agora, em alguns locais do mundo aí, onde há destruídos componentes, e hoje nós vamos discutir um tema muito pertinente, né? Para a nossa realidade atual, né? Então, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, mais uma vez, de ficar e se embasar com temas que possam fazer com que a gente possa propagar cada vez mais conhecimento e reunir cada vez mais vídeos inteligentes na segunda-noite, que é um dia, como eu sempre digo, que a gente escolheu, né, Dixon, de propósito, para que a gente não acabe com a audiência dos sertanejos. Então, para a gente não fazer essa sacanagem com o cara, então a gente resolveu colocar as nossas lives para segunda-feira à noite. É verdade, é verdade, já imaginou o caos que seria, né, o pessoal ali, em dúvida, caramba, vou ver o canal História e Movimento ou vou assistir Maria Mendonça? Muitos pessoas não poderiam ficar nessa dúvida. E, ó, tem uma galerinha muito boa aqui, né, o professor Evandro, Lep, Edson, Emerson, realmente, galera muito boa chegando, e eu quero dar aquele recado básico, professor Vera News, para quem está chegando agora, que é para você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, o que você está esperando, né? Vamos lá se inscrever, que aí você fica ligado, recebendo todas as atualizações possíveis, olha aí, atualizações tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Você vai ficar recebendo todas as atualizações possíveis do canal, vai receber todos os convidados, vai ver toda vez que a gente trouxe um convidado novo aqui, né, toda segunda-feira. No final dessa live aqui, eu vou dizer que é o nosso próximo convidado aí, convidado interessantíssimo para a gente conversar aqui. Mas agora, eu preciso anunciar o convidado de hoje, né, e o tema que a gente vai debater aqui com ele. E hoje, assim, eu fico muito contente de estar aqui e apresentar esse convidado hoje, que é uma pessoa fantástica, né? Eu vi esse professor, que é o professor Valdeira Araújo, eu vi o professor Valdeira Araújo lá no Fórum de Teoria em Natal, em dezembro do ano passado, eu já era nisso, né, antes de pandemia e etc. Aqui, né, na China já tinha. E, assim, fiquei encantado, né, com a fala que o professor fez lá. E, assim, depois fui conhecendo outros trabalhos, né, do professor. E agora eu vou apresentar, eu vou começar aqui, falando aqui, fazendo um olho rápido aqui no currículo do professor, porque é um currículo muito grande, muito extenso. Mas, assim, o que eu posso adiantar para vocês, que ainda não conhecem o professor Valdeira Araújo, é uma das pessoas que, assim, está mais recorrente na produção da historiografia aqui no Brasil, no sentido de teoria da história e história da historiografia. Então, assim, é um dos nomes mais recorrentes, que está bastante em evidência, é um nome e uma mente, assim, privilegiada nesse sentido. Então, o professor possui graduação e mestrado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado em História Social da Cultura pela PUC do Rio, e fez estágio de doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na Califórnia. É autor de alguns livros muito interessantes, viu, Veranilson? Por exemplo, A Experiência do Tempo, Conceitos e Narrativos na Formação Nacional Brasileira, 1813 e 1845, livro de 2008. O livro Atualismo 1.0, Como a ideia de atualização mudou, o século XXI, que é um livro de 2018, mas teve uma nova edição agora, para esse ano, agora saiu no Kindle. Na versão e-book. E também, o mais recente, né, de todos aqui, eu acredito que seja esse, que é o Almanac da Covid-19. 150 dias para não esquecer, ou a história do encontro entre o presidente fake e um vírus real, né? Sendo essas duas últimas obras, o professor fez em conjunto com outros autores. Então, assim, eu chamo para cá, para compor aqui conosco, o professor Vera Nilson, o professor Valdeira Araújo. Seja bem-vindo, professor Valdeira. Boa noite. Boa noite, Dixon. Boa noite, professor Vera Nilson. É uma alegria enorme estar aqui no canal de vocês, para a gente conversar hoje sobre a experiência do tempo, né, sobre o que acontece aí com a informatização da realidade, com a digitalização, quais as consequências dessa mudança. E é uma alegria. Já visitei o Rio Grande do Norte ano passado, né, e falei com alguns colegas, encontrei o Dixon. Então, tenho sempre muito carinho aí e muita admiração também do trabalho de professor Evandro, né, que eu conheço já há algum tempo, a Ariana, de outras paradas, né, e vários outros colegas, o Bruno lá no Instituto Federal, enfim, Caicó está muito ligado também à trajetória do brilhante professor Durval Muniz Albuquerque, que é um nome incontornável na teoria da história. Então, é uma honra para mim conversar aí com vocês hoje. Eu acho que é assim, é um prazer imenso, como já tinha falado, professor, também nosso. E, bom, eu queria organizar aqui como é que a gente vai fazer hoje, né, Vera Nilson, né, professor Valdei. E o que a gente tinha combinado aqui nos bastidores, é que o professor Valdei faria uma discussão breve, não é, professor Valdei? Porque a nossa proposta hoje aqui é que o professor pudesse falar para a gente exatamente do argumento que ele utiliza nesse livro Atualismo, que é um argumento interessantíssimo, essa passagem, e ele pudesse, a partir daí, trazer as suas questões para aqueles que não conhecem, que estão interessados, enfim, é um tema que eu acho que vai interessar a todos. E, a partir daí, professor, a gente poderia até expandir, né, para esses outros trabalhos que o senhor vem fazendo, juntamente com outros autores. Enfim, e aí a gente vai vendo as demandas do público aqui, que está acompanhando a gente, né, então fiquem atentos, após a fala do professor Valdei, a gente vai abrir para questões, e demandas também aqui que possam vendura a aparecer, não é, professor Vera Nilson? De repente, uma intervenção minha, o professor Vera Nilson aqui também pode aparecer. Estou com dois colegas aqui que vão estar acompanhando o chat aqui, ajudando a gente, Ledson e Jones, né, você pode perceber, professor Valdei, que quem tem um nome diferente, só se um com quem tem nome diferente, está aqui, Vera Nilson, Valdei e Dixon, aí junta Ledson e Jones. Então, assim, é só a galera fera. Estou bem exótico. Estou bem, me sinto em casa agora. Ah, está ótimo? Não, está perfeito. O meu, só o meu pai teve essa coragem, ninguém mais. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite para vocês. Professor Valdei, a palavra é com você. Se precisar que eu coloque a tela que você avisa, que eu coloco. Tá bom, mas, assim, eu vou falar um pouco mais livremente, talvez entre 25 e 30 minutos, no máximo, para a gente poder, depois, ter bastante tempo para debate. O professor Vera Nilson e o Dixon me disseram também que o público aqui é muito diversificado, é muito rico, tem colegas do ensino médio, colegas só na faculdade, então, vou tentar, o tema é um pouco complexo, mas vou tentar, de algum modo, me aproximar dessa variedade de interesses que o grupo também apresenta, não é? Mas, já na introdução que o Dixon fez da live hoje, ele falava das atualizações, não é? Então, é óbvio que, se a gente para para pensar um pouquinho, a palavra atualização, atualizar, ela está hoje em quase todas as dimensões da nossa vida. Aquela palavrinha aqui no computador, quando o programinha é em inglês, aparece como updating, que é a palavra do verbo to update, em inglês, que significa atualizar. Agora, com a minha, isso ficou mais agudo, então, tudo é em tempo real, essa live é em tempo real, há uma pulsão muito forte em busca de notícias, das notícias atualizadas, ninguém quer notícia não atualizada, tem que a própria ideia do que é uma notícia atualizada, vai ficando cada vez mais difícil, porque, antes bastava você acordar, ler o jornal do dia, e você podia, ah, estou atualizado, ler o jornal, ler as manchetes, ou você podia esperar o final do dia, assistir o Jornal Nacional, e pensar, bom, eu agora sei o que eu preciso saber para ser um cidadão, para estar informado, para ir à rua e não ser surpreendido, por um tsunami qualquer, mas com a emergência dos canais de notícias de 24 horas, com a emergência da internet, com a ideia de notícia em tempo real, que é até um conceito curioso de se pensar, o que é uma notícia em tempo real? É aquela que, ao mesmo tempo em que acontece, que o evento acontece, ela é transmitida em tempo real, uma grande experiência de notícia em tempo real que nós tivemos foram os atentados às torres gêmeas lá em Nova York, a primeira torre não foi em tempo real, mas a segunda torre, quando ela é atingida, as CVs, a CNN principalmente, estava transmitindo em tempo real, então aquilo talvez possa ser até tomado como um marco aonde uma certa utopia da ideia de atualização se realiza, não é? Então a notícia, perdão, o acontecimento e a notícia se dão em tempo real e em tempo real as narrativas e as interpretações imediatamente se acumulam, não é? Certamente todo mundo hoje está preocupado com fake news, não é? Com desinformação, então uma das consequências da nossa obsessão pelo tempo real, pela transmissão ao vivo de tudo é a dificuldade que nós temos para fazer uma paragem reflexiva que passe, por exemplo, pela verificação dos fatos, pela verificação da documentação que pode acompanhar aquela notícia, por uma estabilização mínima das narrativas que naturalmente acompanham todo evento, então se a narrativa é simultânea ao evento e as narrativas são múltiplas, são muitas, fica muito difícil você fazer paradas reflexivas para diferenciar aquilo que é fato daquilo que é fake, um pouco o título do nosso livro, não é? A sensação que dá se você para, você se torna desatualizado, então a pressão contínua por atualização, e aí é um outro tema que nos interessou muito no livro, ela também embute uma espécie de otimismo de que você pode considerar essas atualizações, essas notícias em fluxo, como uma espécie de onda benevolente, não é? Então, e isso está muito associado com a imagem que a tecnologia, que a revolução da informática produz dela mesma, não é? A imagem de que toda a transformação tecnológica é benéfica, toda a transformação tecnológica é inevitável, então nós não temos muito o que fazer, nós pessoas comuns, que não somos os grandes produtores das tecnologias, que não somos os engenheiros da Google, da Amazon, do Facebook, nós não podemos muito o que fazer, a não ser acreditar que todas essas transformações que modificam a nossa vida cotidianamente serão positivas. Então, essa expectativa de que as transformações serão positivas, mas que nós não temos muito o que fazer com relação a elas, nos pareceu que diferenciava a postura de todos nós se comparados com o sujeito histórico da modernidade, digamos, daquele sujeito histórico que vai emergindo com a Revolução Francesa, com as transformações temporais da modernidade, o que era um traço desse sujeito histórico? A ideia de que ele faz a história, que a história naturalmente é um processo, mas esse processo pode e deve ser compreendido e você vai compreender esse processo para intervir sobre ele de modo que os melhores resultados possíveis possam aparecer. Então, o sujeito histórico clássico, aquele que não perde o bonde da história, uma expressão do século XX, é aquele que de algum modo tenta dar direção à história. O próprio Marx, mas não só ele, vários teóricos da história sempre acreditavam que você tinha duas possibilidades, você tinha a possibilidade do progresso e você tinha a possibilidade da barbárie. Então, o progresso era uma possibilidade forte, mas ele não era necessariamente garantido. Era preciso a intervenção humana para que o progresso acontecesse, fosse corrigido, era preciso, no caso do marxismo, intervenções revolucionárias, rupturas, saltos qualitativos, e tudo isso é que garantiria que a história não acabaria numa espécie de beco sem saída ou numa situação catastrófica que seria barbárie. Marx nunca imaginou que a história pudesse se estabilizar. Na contemporaneidade, e vários pensadores têm apontado nisso, por mais que nós ainda tenhamos uma crença e uma percepção muito aguda, digamos, das transformações tecnológicas, dos avanços tecnológicos, a concepção de tempo que esses avanços tecnológicos parecem fornecer é um tempo incremental, é um tempo que não pressupõe rupturas, é um tempo que não pressupõe saltos, é um tempo que não pressupõe que o futuro será, de algum modo, muito diferente do presente. Então, quando a gente criou a categoria do atualismo, ou seja, um tempo muito apegado à ideia de atualidade e de atualização, é porque nós víamos na documentação que nós mobilizávamos, uma expectativa crescente das pessoas, das elites globais, é até uma questão que o Akili Mbembe tem escrito sobre recentemente, ele está nos Estados Unidos escrevendo um livro justamente sobre essa percepção, é um das elites globais acreditarem que a história agora seria uma mera atualização daquilo que já está instaurado. Eu acho que essa é uma boa definição de atualismo. Então, você progride, você melhora certos aspectos da vida, mas essas melhoras não embutem a introdução de um novo capaz de romper com uma espécie de contínuo temporal, de uma grande continuidade temporal. Uma das das dimensões onde nós observamos essa experiência temporal, dimensões da vida social, e aliás, a hipótese ela nasce em torno desse objeto é o celular. A hipótese nasce em 2015, eu estou viajando de Porto Alegre para Pelotas de ônibus, eu ia fazer uma conferência lá, e estava conversando em WhatsApp já com meu colega Matheus Pereira, que é coautor da ideia, coautor do livro e meu parceiro. Então, a própria intuição do atualismo nasce lidando com o celular. O celular que eu tinha naquela época era um Moto G de alguma geração, não sei, um Moto G 6, 5, 4, eu realmente não lembro. O meu celular hoje não é o mesmo, mas continua sendo um Moto G. O meu celular é substancialmente distinto do meu celular de 2015? Não. Ele só foi atualizado, mesmo em termos de hardware. Em termos de software, dos programas, eu uso o Android, nem lembro mais qual o nome do Android, mas o Android, da sua versão para celular, ele vai, de tempos em tempos, como todos os programas de computador, se atualizando. Por isso, inclusive, que o nome do livro é Atualismo 1.0, porque essa ideia de que você tem uma, que a realidade histórica pode ser pensada como realidade 1.0, realidade 2.0, realidade 3.0, ou seja, há um incremento, há uma melhoria incremental, mas a realidade permanece a mesma. Esse aspecto, onde o futuro aparece como uma repetição incremental do presente, ela não era totalmente estranha à modernidade. o tempo moderno também, em diversos momentos, isso é uma parte da hipótese, também pensava algumas vezes o futuro de modo incremental. Um dos aspectos dessa experiência, por exemplo, é quando você pegava peças antigas, filmes antigos ou livros antigos e atualizava essa história, pegava Romeo e Julieta e fazia aquela história de Romeo e Julieta se passarem em Nova Iorque, por exemplo. tirando do contexto, descontextualizando, muitas vezes produzindo profundos anacronismos em relação ao contexto original em que Romeo e Julieta foram escritos. Então, a modernidade fez isso, a modernidade também atualizou o passado de modo que ele se encaixasse no presente, que ele não fosse estranho ao presente. A hipótese do atualismo é que esse aspecto, o aspecto da atualização foi se tornando cada vez mais forte na nossa experiência temporal. Porque a experiência temporal, e aí vários autores que nós analisamos no livro, como o Hans-Uri Gumbrass e o Arthur já tinham observado isso, essa experiência temporal contemporânea vai se distanciando da ideia de futuro da modernidade, da ideia desse futuro como um espaço de redenção transformadora, de ruptura absoluta, de instauração de um outro momento histórico. No livro, nós não estamos dizendo que a ideia de atualização ou atualismo, que é uma outra coisa, seja a única temporalidade possível. Não, nós não dizemos isso. Nós somos muito inspirados por uma leitura que nós fizemos do Chateaubriand, que esse autor francês do século XIX, que o Arthur também estuda muito, onde ele imagina que o tempo em que ele vive ali no século XIX é um tempo onde a historicidade perde a forma. A historicidade é a maneira como nós damos forma à relação entre passado, presente e futuro. Toda a sociedade dá forma a essa relação. A gente integra passado, presente e futuro de diversos modos. Tem que em alguns momentos de crise essas formas da historicidade se dissolvem, essas fronteiras se perdem. Então, Chateaubriand imaginava isso. Olha, essa crise aqui que a gente vive no início do século XIX é uma crise onde ele usa uma metáfora muito interessante, é a metáfora do vaso. Então, o vaso é a forma, digamos que o vaso é a historicidade, dentro dele tem a água, que seriam as experiências que nós podemos fazer de eventos do passado, de eventos do presente, de eventos do futuro. Então, essas experiências estão contidas dentro de uma forma, dentro de um vaso. Para o Chateaubriand, as experiências espalham. Então, a nossa hipótese nessa releitura do Chateaubriand é que o tempo que nós vivemos é marcado por uma quebra de historicidades hegemônicas. Então, nós não temos mais apenas um vaso, apenas um continente que dá sentido e que dá forma a todas as nossas experiências temporais. Então, nós vivemos também, como o Chateaubriand viveu, um momento sem uma forma dominante. Então, na ausência dessa forma dominante, nós temos uma mistura de temporalidades. Dentro dessas temporalidades, nós temos uma que nós consideramos nova, ou pelo menos que adquiriu uma importância nova, que é a temporalidade atualista. Como eu falei para vocês, a ideia de atualizar alguma coisa, existe há muito tempo. E aí que entra uma das grandes descobertas do livro. Embora, digamos que o conceito de atualizar algo exista há muito tempo, a palavra atualizar e a atualização, enquanto uma palavra de uso generalizado, ela é muito recente. Então, nós fizemos pesquisas muito amplas em bases de dados em inglês, em espanhol, em francês e em português, e todas essas bases de dados indicaram que é só a partir dos anos 60 do século XX que a palavra atualizar e a atualização começa a ser usada de maneira intensa. E essa intensidade vem crescendo desde então. Então, do ponto de vista dos historiadores, digamos assim, da pesquisa histórica concreta, esse descobrimento de que a palavra atualização, na verdade, ela é muito recente, é a principal descoberta do atualismo 1.0. Então, nós processamos essa descoberta da seguinte forma. Em algum momento, em paralelo à emergência da cultura do computador, que obviamente estava começando a acelerar no final dos anos 60 e início dos anos 70, então, paralelo a essas transformações da informática, emerge o conceito histórico-social de atualização. Por mais que o conceito pudesse estar pairando no ar no século XIX ou no século XVIII, é apenas aí na segunda metade do século XIX que essa dimensão da experiência do tempo se agrega em um conceito histórico-social. O que é o conceito histórico-social? É um conceito que não foi criado por um pensador, é um conceito que foi produzido pela própria sociedade. É o conceito da maneira como a sociedade produz nas suas ações cotidianas, nos seus gestos cotidianos, na sua forma cotidiana de processar o tempo. Então, um dos capítulos, até um dos que eu mais gosto no livro, é um capítulo onde nós pegamos, nós já tínhamos a evidência de que a palavra atualização e a palavra update em inglês eram muito recentes e tanto em português, inglês, francês e espanhol a curva de aceleração dela era a mesma, nós decidimos fazer o seguinte, vamos fazer uma fotografia de como a gente não podia fazer uma história conceitual ampla da palavra com toda a dimensão factual que existe no século XX, nós fizemos um recorte no ano de 1970 ou seja, no início da aceleração do crescimento da palavra no Jornal do Brasil que está disponível na hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, está lá tudo disponível online. Então, nós lemos um ano do Jornal do Brasil procurando as formas pelas quais a palavra atualizar e atualização eram usadas e aí nós ficamos absolutamente chocados que eram usadas obsessivamente. já nos anos 70 aqui no Brasil havia, pelo menos nesse recorte vertical que nós fizemos no Jornal do Brasil a palavra atualização e atualizar era usada na música que Gilberto Gil estava usando, era usada na forma como se relacionavam com a modernização da indústria, havia já um discurso socialmente distribuído, um discurso socialmente compartilhado onde se pressionava todo qualquer tipo de cidadão a se atualizar tudo parecia se resolver se você se atualizasse ao mesmo tempo as pessoas sentiam uma necessidade gigante de estarem atualizadas isso impactava o movimento feminista e a forma como as mulheres se viam havia uma pressão para que as mulheres se atualizassem pertencessem ao seu próprio tempo havia uma pressão no ensino uma série de novos métodos como a educação programada começavam se generalizando a atualização havia essa demanda no movimento negro que nesse momento está em uma grande efervescência tem os panteras negras repercutindo no mundo inteiro a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e uma das palavras que são utilizadas por algumas pessoas negras que nós chegamos a ver no jornal inclusive um grande jogador do Flamengo era a ideia de que para superar certos problemas as pessoas precisariam se atualizar então nós ficamos assim chocados por um lado a gente não esperava que a palavra fosse tão generalizada mas ao mesmo tempo nós temos dúvida até hoje se essa generalização da palavra atualização já marcaria a presença da temporalidade atualista então aí é a segunda parte da hipótese a primeira parte da hipótese que está muito bem provada para a gente pelo menos e a hipótese já foi publicada em italiano em espanhol sai um artigo em inglês agora em setembro numa revista italiana tivemos pareceres muito favoráveis então nos parece que essa parte da hipótese de que entre os anos 60 e 70 surge um conceito novo de tempo que é o conceito de atualização parece bem demonstrada a segunda parte da hipótese mais ambiciosa e mais frágil de algum modo é que a emergência desse novo conceito de tempo também embute uma nova forma de historicidade que seria a forma atualista então uma outra tarefa que nós nos impomos foi o final do livro atualismo 1.0 os capítulos finais nós analisamos um episódio da série Black Mirror chamado White Christmas mas acreditamos que a série ela produz uma série de analogias que tem a ver com a historicidade atualista tem a ver com o pós-humano ou o pós-sujeito histórico que a gente poderia chamar hoje já que esse sujeito atualista ele se deixa levar pelos processos ele é um sujeito afeito a automatização ele não se importa com a automatização ele acredita que a automatização é a única possibilidade que ele tem de se relacionar com o tempo analisamos também algumas implicações políticas o discurso da Dilma no Senado por ocasião do impeachment e uma certa tendência no vocabulário político naquele momento de substituir a palavra modernizar pela palavra atualizar então em vários momentos onde você esperaria que a pessoa se referisse aos processos pela ideia de modernizar o que surgia no lugar ela a palavra atualizar inclusive a epígrafe desse capítulo é uma frase da Eliane Catanhede dizendo que o Temer deveria atualizar o Brasil então vocês imaginam como essa palavrinha vai se tornando uma espécie de bengala reflexiva que talvez em algum momento tenha sido uma lente poderosa para revelar certos processos mas que com o tempo como toda lente ela vai ficando invisível então é um pouco essa invisibilização dessa nova forma temporal que nós tentamos tornar ainda mais visível no livro do Fake ao Fato que saiu no início desse ano é uma coletânea tem um artigo meu com o professor Matheus onde a gente tenta levar a hipótese do atualismo para entender outros fenômenos da vida política e aí nós trazemos uma outra categoria analítica que não é um conceito histórico mas é uma categoria que é a ideia de obsoleto a gente começa a entender que um outro lado do sujeito atualista da experiência temporal atualista é sempre um medo da obsolescência e a tentativa de enquadrar tudo aquilo que não que não está dentro do seu espaço de conforto como obsoleto então nós começamos a entender por exemplo como a base bolsonarista estava dividida de algum modo em uma direita obsoleta em uma direita atualizada e como na esquerda também você tinha uma esquerda que poderia ser caracterizada de uma esquerda obsoleta e de uma esquerda atualizada bom eu teria muito mais coisas para falar mas antes de mais nada eu deixo o convite para que vocês leiam o livro ele está disponível lá no site da Amazon quem não quiser tem vários artigos disponíveis sobre o livro na minha página e na página do professor Matheus na academia.edu então a reflexão está muito disponível eu não quero também ficar falando sozinho aqui a ideia não é que seja uma aula mas ouvir vocês as primeiras impressões que vocês têm dessas ideias aqui que eu trouxe eu até mostrei alguns slides mas eu preferi não mostrar ao longo do debate se eu achar necessário eu exibo os slides para vocês é isso queridos massa massa professor Valdei convido as pessoas que estão aqui nos assistindo para já ir preparando formulando suas questões já vi aqui que o professor Evandro já tem uma né né estou sabendo aqui que você já está bem também já tem uma fala pronta aí já para para saudar para o professor Valdei coloca aí coloca aí o professor Evandro né eu achei bem pertinente o questionário dele e aí logo em seguida a gente faz os comentários que achar pertinente e o pessoal que ainda não fez nenhum questionamento se tiver algo a esclarecer e tal só colocar aí nos comentários que a gente vai fazendo agora o jogo de ping pong né antes do professor Evandro eu achei interessantíssima essa perspectiva da ideia da atualização essa relação que a gente vai tendo construindo com o tempo eu quero avisar o pessoal que está nos assistindo aqui pelo Facebook também pode formular questões colocar aqui no Facebook que eu dou uma visitada lá na página e enfim transmito a questão para cá trago para cá mas agora eu vou colocar aqui o professor Evandro e conforme a gente for vendo aqui não sei se você já viu aí por aí o professor Valdeiro o professor Evandro pergunta assim o atualismo seria em alguma medida uma noção útil para se avaliar uma experiência do tempo que abre mão de um futuro diferente a relação entre essa ideia e a tradição judaico-cristã inclusive professor agradeceria se você por fins de dados até explicasse o que o professor Evandro está querendo dizer aqui com tradição judaico-cristã enfim muita gente basicamente ainda vive muito próximo disso mas a gente não tem gente que ainda não sabe né vamos lá responda agora Dixon pode deixa eu só deixa eu olhar aqui se já é professor vamos agora quem tiver tendo outras questões já vai preparando aí o Letson e o Jones vão separando para mim aqui que aí eles me mandam aqui mas por enquanto a gente pode começar com o professor Evandro tá bom ficou um pouco entrecortado para mim mas espero que vocês estejam me ouvindo bem sim estão me ouvindo bem então está ótimo bom antes mais nada agradecer a pergunta do querido Evandro logo no início da live dizia né que entre os colegas que eu conheço aí do Rio Grande do Norte está o Evandro que sempre me recebe muito bem aí no Rio Grande do Norte a ideia de um tempo judaico-cristão é um tempo que vem dos relatos bíblicos então a Bíblia é uma grande história do mundo de algum modo uma grande história do universo e ela essa concepção de tempo bíblico tem alguns traços que eles são próprios um desses traços é a ideia de que a história tem um sentido que ela é teleológica que a história não é um processo caótico qual é o sentido da história é a redenção do homem o seu retorno aquele episódio científico dentro da tradição judaica apenas você tem um episódio de expulsão de Adão e Eva do paraíso você já tem a história de criação do mundo e a história então do homem é essa história de um homem marcado pelo pecado em busca de redenção e o judeu então espera que uma vez a vida obedecendo aos preceitos religiosos ele possa retornar para essa situação original então tem uma certa linearidade há uma expectativa que se chama de escatológica ou seja todos esses problemas vão se resolver com a chegada de um messias com a chegada de um salvador mas não é mas a ideia de progresso não está tão claramente colocada a tradição cristã ela de algum modo atualiza a mitologia judaica no sentido até aristotélico de que ela realiza ou seja para os cristãos essa esperança do messias se concretiza o messias vem à terra o messias nos redime do pecado original uma diferença básica entre os cristãos e os judeus que os cristãos acreditam que eles nascem sem pecado o pecado original é redimido por Cristo mas há também essa expectativa escatológica de uma segunda volta de Cristo de um apocalipse de um momento onde a história vai ser resolvida então há uma expectativa de que a verdadeira história a história que importa vai acontecer nesse futuro apocalíptico e nesse futuro aqueles que vão ser salvos e irão para isso então de algum modo é uma história muito orientada para o futuro e muito orientada para um fim é um fim que termina a história terrestre e inicia uma história verdadeira daí lá Santo Agostinho já na cristandade ocidental está lá da existência entre duas cidades a cidade dos homens que é uma cidade que tem uma história caótica tem uma história de guerra de paixões de violência e uma cidade de Deus onde uma história mais perfeita se realizaria muitos autores acham que a concepção moderna de tempo ou seja que nós caminhamos para um progresso para um aperfeiçoamento é uma espécie de versão laica versão não religiosa dessa experiência temporal cristã então enquanto os cristãos colocavam a segunda volta vinda de Cristo nós modernos colocamos a possibilidade da instauração de um momento onde a racionalidade a razão a justiça predominasse no planeta na história humana então aqueles objetivos de melhoramento que o cristão colocava na segunda volta de Cristo é trazida para a própria humanidade então a humanidade é capaz de se redimir a humanidade é capaz de se aperfeiçoar daí a ideia do século XVIII Kant no centro disso de que o homem encontra-se em progresso constante para melhor é um dos títulos dos famosos textos do Kant sobre essa noção moderna de progresso esse para melhor significa esse aperfeiçoamento continuado e inevitavelmente pode envolver ou não algum tipo de revolução de interrupção do processo e retomada algo desse tipo por isso que eu digo em certos aspectos quem está chamando de atualismo tem certa digamos similaridade com as experiências de tempo moderno a ideia de atualização e aperfeiçoamento ela também faz parte da experiência temporal moderna mas a experiência temporal moderna também embute a perspectiva revolucionária a perspectiva de ruptura a perspectiva de transformações substantivas das relações humanas que a temporalidade contemporânea que nós chamamos de atualismo parece não embutida o atualismo de algum modo ele exacerba certos aspectos da temporalidade moderna e abdica de outros aspectos então é por isso que muitas vezes quando a gente está descrevendo o atualismo a gente vê de fato semelhança com a experiência moderna ele não é uma ruptura absoluta com a experiência moderna não sei se eu falei de toda a questão do Evandro a gente pode voltar daqui a pouquinho ok professor professor nós temos um outro questionamento aqui do Eduardo Medeiros ele faz na realidade ele pergunta se há como se é possível fazer um comentário sobre o que o que diferencia o atualismo do presentismo ótimo essa mesma dúvida do Edu aqui acho que a gente pode juntar com a pergunta do Letson aqui professor já tem muitas perguntas talvez seja mais fácil a gente fazer em blocos né claro eu vou pôr a do Letson aqui Veranderson o que a noção de atualismo poderia esclarecer sobre fake news discurso de ódio e negacionismo é a pergunta do nosso amigo Letson isso tem uma pergunta aqui Veranderson também do Facebook só que do Facebook professor a gente não consegue colocar aqui né mas eu eu vou eu vou ler aqui é já você está respondendo as duas primeiro e depois você recoloca porque pode ficar muita coisa para mim pronto então está ótimo pronto a gente já tem bastante pergunta aqui o negócio já está aqui bem coitado do professor aí mas é isso mesmo adorando a gente está aqui para isso mesmo inclusive eu visei vai dar um abraço no Letson no Mário Marcelo Neto Pablo Espínola os colegas que estão aí nos assistindo é uma alegria estar aqui com vocês hoje então assim no atualismo 1.0 nós temos um capítulo inteiro onde o principal objetivo é resolver certas insatisfações que nós tínhamos tanto com a hipótese do presentismo quanto com a hipótese do presente amplo do Gumbres que são hipótese muito próximas tem diferenças mas foram produzidas quase que em paralelo e nós tínhamos uma insatisfação que girava principalmente em como explicar alguma coisa que fica mais evidente no Gumbres por exemplo se nós estávamos vivendo num presentismo ou num presente alargado numa espécie de jaula do presente como dimensionar a presença do passado porque também parecia inquestionável que se por um lado o futuro estaria fechada outras dimensões do futuro pareciam continuar a estar abertas ao mesmo tempo se havia um bloqueio daquilo que Hartog chamaria por exemplo de crise da consciência histórica de fratura da consciência histórica que modificava a relação do presentismo com o passado havia também nesse período que a gente estava chamando de presentista uma certa obsessão com o passado você tem programas de TV você tem biografias você tem um crescimento grande da própria historiografia então a descrição de que nós vivíamos numa jaula de presente parecia subestimar a quantidade de passado e de futuro que ainda existia dentro desse presente então não nos parecia que nem a ideia de um presente amplo nem a ideia de um presentismo descrevia de maneira correta a experiência temporal que nós estávamos vivendo então a gente vai tentar descrever o atualismo e aí tem uma parte que é muito complicada do livro que a gente volta ao Heidegger de Ser e Tempo ao capítulo Temporalidade e Historicidade e tenta recuperar alguns elementos da reflexão do Heidegger e o elemento principal é toda temporalização humana ou seja toda relação do homem com o tempo pressupõe algum tipo de articulação passado presente e futuro nenhuma ação que nós realizamos nenhum gesto que nós fazemos é carente de passado ou é carente de futuro então nós chegamos à conclusão em algum momento naquela viagem entre Pelotas e Porto Alegre que na verdade o que o Artog chamava de presentismo era um tipo de temporalidade que tinha uma outra relação com o passado e uma outra relação com o futuro que descrever essa temporalidade como uma temporalidade carente de futuro e carente de passado não era a melhor forma de descrevê-la a gente precisaria ter uma forma de descrever o passado entre aspas presentista e o futuro presentista e aí então nós deslocamos como nós já tínhamos descoberto o conceito de atualização nós pegamos a descoberta do conceito de atualização criamos a categoria atualismo que em inglês a gente chama de updateism e dentro dessa categoria então nós formulamos uma outra teoria da temporalidade contemporânea naturalmente uma teoria ainda muito fragmentar que procura mostrar que o atualismo não é carente de futuro e nem de passado muito pelo contrário o atualismo tem muito futuro e muito passado mas esse futuro e esse passado que o atualismo tem é distinto do futuro e do passado que a modernidade tinha então não bastava como o Artog fazia achar um tempo moderno é um tempo focado no futuro e o tempo presente é um tempo focado no presente nós teríamos que avançar e tentar descrever qual é o futuro que esse presentismo propõe e estrutura para experimentar e qual o tipo de passado que esse presentismo estrutura e propõe para a forma da experiência da historicidade contemporânea então é isso que nós estamos tentando fazer desde então então a diferença básica é essa enquanto o presentismo se apresenta muitas vezes nem sempre na formulação do Artog como um tempo presente como futuro fechado e mesmo que o Gumbres se diga frente a esse futuro fechado a gente vai para o passado a gente vive no passado nós concluímos que o tempo atualista tem tanto futuro quanto passado ele não é carente de futuro nem carente de passado mas ele entende o futuro como atualização como uma atualização incremental da situação presente da situação atual mas novamente a situação atual não é o presente eu gosto de dar a seguinte imagem recentemente todo mundo tende a entender passado presente futuro como se fossem lugares distintos mas passado presente futuro deveriam ser melhor entendidos como o ambiente dentro do qual nós vivemos aí eu trago a seguinte imagem imagine um peixe digamos qual a experiência do peixe para ele ele vive dentro da água o universo do peixe é a água vamos pensar que essa água pudesse ser o presente nós vivemos dentro de um oceano chamado presente mas para nós que conhecemos em amplitude o ambiente onde o peixe está sabemos que o céu que está acima do mar é fundamental para o peixe é de lá que vem a água e a terra é fundamental para o peixe que é de lá que vem uma série de minerais fundamentais para a vida oceânica então na verdade o peixe não vive dentro d'água o peixe vive num ambiente tripartite composto por terra água e céu da mesma forma nós humanos vivemos num ambiente tripartite composto por passado presente futuro como o peixe na maior parte das vezes a gente acha que vive dentro do presente mas nós vivemos sempre dentro de passado e de futuro também que se articulam nesse momento que a gente pode chamar de atualidade e por aí vai então essa essa dimensão que é muito difícil que ela é contraintuitiva não é? imagine para a gente entender isso é quase como um peixe entender que existe um céu o peixe ficava toda a sua existência dentro do mar ele precisa fazer experimentos experimentações para pelo menos supor que existe alguma coisa além do universo marinho da mesma forma se nós queremos entender essas outras dimensões da temporalidade nós precisamos fazer experimentos mentais experimentos culturais para enriquecer a compreensão que nós temos do ambiente dentro do qual nós vivemos a outra pergunta eu estava tudo falando da diferença entre atualismo e preventismo outra pergunta você lembra Dixon? era do Lédison um grande abraço Lédison assim não sei se você estava aqui Lédison logo no início da da fala mas no livro mais recente que está lançado há duas semanas chama-se A Monarque da Covid-19 150 dias para não esquecer ou a história do encontro entre um presidente fake e um vírus real uma das dimensões que nós exploramos nesse livro da hipótese do atualismo é a afinidade da temporalidade atualista com a crise de desinformação que nós vivemos às vezes eu uso muita palavra fake news todo mundo gosta todo mundo entende mais ou menos mas na verdade o que a gente chama de fake news é uma grande crise no sistema de informação construído pela modernidade a modernidade também nasce ali entre o século XVIII e o século XIX numa grande crise de informação você tinha uma sociedade que lidava com um repertório muito pequeno e controlado de informações e o capitalismo editorial em poucas décadas multiplica de maneira gigantesca a quantidade de informação que aquelas sociedades tinham acesso e num momento onde havia uma grande aceleração tecnológica social e política então entre o XVIII e XIX ali com a Revolução Francesa como um momento de inflexão você tem uma dupla aceleração você tem uma aceleração da quantidade de informação que o cidadão tem acesso você passa a generalizar por exemplo os jornais diários que era uma coisa que não existia até então qualquer cidadão situado num centro urbano do ocidente teria acesso a cada vez mais livros a cada vez mais informações então isso cria uma grande instabilidade que autores como Foucault chamou de crise da representação mas essa instabilidade ela vai ser respondida pela modernidade com ciência autônoma com historiografia autônoma buscando autonomia com estabelecimento da ideia de propriedade de autor por exemplo de direito autoral e criminalização de plágio uma série de processos que vão domesticando aquela crise de desinformação ou de que se você tem muita informação você está desinformado estar informado significa selecionar a informação útil para tomar a decisão útil para a decisão que você quer tomar e útil pela qualidade intrínseca dessa informação você pode ter uma informação que é útil para sua tomada de decisão mas se ela for falsa ela vai ser contra a sua decisão então você precisa dessas duas coisas informação boa e capacidade de selecionar de acordo com seus objetivos então recentemente nas últimas três, quatro décadas nós vivemos também uma grande crise de desinformação muito daquele edifício que a modernidade construiu para nos proteger do excesso de informação ruiu ruiu por exemplo a ideia de diferenças discursivas então é difícil agora quando você assiste uma Globo News uma CNN ou pior ainda o programa do Ratinho ou o programa tem um também na RedeTV diferenciar o que é jornalismo o que é entretenimento o que é venda na televisiva então desde os anos 70 forças políticas tornaram essa digamos confusão essa indiferenciação discursiva uma estratégia de fortalecimento político nós estudamos na Almanac da Covid uma das sessões a gente estuda um pouco a ascensão da Fox News nos Estados Unidos e uma das figuras que estavam por trás da ascensão da Fox News que é o grande canal de fake news nos Estados Unidos que virou quase que segundo alguns autores um partido político então vocês imaginam você tem um canal de televisão que a sua função deveria ser informar mas que se torna um partido político e politiza de tal modo as informações que ele passa que ele se torna na verdade um substituto de certos aspectos do partido republicano isso é um processo que começa nos anos 70 as mesmas figuras que naquele momento em torno da candidatura do Nixon começavam a produzir programas de televisão que pareciam programas jornalísticos nos anos 80 nos Estados Unidos a era Reagan destrói uma série de regulações que existiam que impediam por exemplo que você vendesse produtos dentro de um programa para você diferenciar minimamente o que é um comercial o que é um programa hoje você vai assistir o Big Brother Brasil e não há diferença nenhuma o que é vida real o que é ficcional o que é comércio o que é propaganda então eles estão lá e de repente entram os entregadores da iFood até comentei isso outro dia na break dos apps que no último Big Brother os entregadores de iFood estavam desacterizados como seres humanos completamente mascarados não eram humanos eram apenas robozinhos entregando comida para um conjunto de pessoas encaixotadas enjauladas numa jaula de vidro então a gente não chegou a escrever sobre isso mas nos pareceu ali na questão do Big Brother um grande exemplo do ambiente dentro do qual nós somos inseridos cada vez mais aí eu conecto a pergunta do Ledson com o problema do capitalismo de vigilância uma categoria que a gente tem usado da Xoxana Zubó se não bastasse toda digamos esse derretimento das estruturas de curadoria da informação que a modernidade produziu que era imperfeita naturalmente mas que foi muito importante para as conquistas da modernidade então se não bastasse o derretimento dessas estruturas pela destruição tecnológica a partir de 2008 segundo a Xoxana esses grandes players Amazon Google Facebook começam a sistematicamente usar o que ela chama de excedente comportamental dos serviços que eles prestam então você usa um serviço do Google e você deixa um rastro do seu comportamento que pode ser a forma como você digita pode ser o tom da sua voz aqui nessa sala tudo isso é analisado por algoritmos inteligentes artificiais e isso produz o escândalo da Cambridge Analytica que nós vivenciamos alguns anos atrás na eleição do Trump então está num processo onde a sociedade quanto tal perde o controle da informação e essa informação passa cada vez mais a ser controlada por capitalistas que não foram eleitos por ninguém mas que também não foram limitados pelos sujeitos políticos os sujeitos políticos o Estado o Parlamento os partidos políticos não foram capazes de regular de impor limites ao uso desse excedente comportamental e não foram capazes também de reconstruir algum arcabouço para o nosso sistema de informação e aí quando eu falo sistema de informação estou falando por exemplo de crise de autoridade então por que um professor é questionado em sala de aula pela Escola Sem Partido porque de algum modo nós somos nós nos tornamos incapazes de defender a autoridade desse professor embora ela esteja ainda defendida pela lei nós conseguimos bloquear muito do avanço da Escola Sem Partido pela legislação moderna com o que garante por exemplo liberdade de cátedra liberdade de expressão e por aí vai agora será que a gente vai conseguir defender o professor na era da informática onde todas as aulas vão ser gravadas ou nesse momento pandêmico onde você está dando aula os pais estão passando na sala e estão ouvindo a aula de maneira fragmentada então embora a pandemia ela tenha trazido uma visibilidade grande para os fenômenos da informática e da crise que nós vivemos ela também aprofundou o atualismo isso inquestionavelmente ela aprofundou aquilo que nós já tínhamos e sem que nós tivéssemos estruturas para regular aquilo que nós tínhamos imagina então a nossa situação no mundo pós-pandêmico claro que isso é uma oportunidade no parlamento brasileiro mesmo está sendo discutida uma lei de regulação das redes sociais que pode ser muito boa ou muito ruim mas essa lei foi acelerada agora e é fundamental eu sempre falo já vai ficar manjada essa piada porque é legal estar aqui ao vivo com vocês mas o que não é legal é ter o passageiro clandestino aqui que é o algoritmo da Google do Facebook quem quer que seja que está me ouvindo está ouvindo vocês está vendo que vocês estão escrevendo no chat e depois isso contra a gente então ter esse passageiro clandestino regulando todos os aspectos da nossa vida é muito grave daí a importância do presencial porque o presencial a não ser que alguém esteja escutando atrás da porta você ainda controla o remoto a gente não tem controle algum o remoto é ser atualista vou acreditar que Google Facebook Amazon não vai usar essa montanha de informações contra mim essa opção do atualismo ou você recusa você vira o obsoleto fala não vou fazer aula virtual não vou estar no Facebook não vou estar no Google não vou ter celular eu conheço um ou dois colegas assim aí você fala eu seria obsoleto mas é uma vida quase que impossível no mundo de hoje você falhar por conta das suas responsabilidades precisa se informar sobre o que está acontecendo então tá não vou ser obsoleto você é atualizado aí eu tenho que rezar para que as estruturas da atualização não me destruam no dia seguinte então é uma situação curiosa e curioso também que o atualismo permite que o atualizado fique aí o atualizado também não tem a sua existência profundamente ameaçada por essa decisão de ficar fora do mundo dos atualíssimos digamos assim Dixon é isso acho que tem mais perguntas aí né tem muita pergunta aqui professor mas só fazer uma uma pequena observação aqui é tava não sei não sei qual é a sensação aqui do professor Vera Nilson né mas quando o professor Valdei foi explicando aí né Vera Nilson sobre como a gente vai perdendo autoridade dentro de sala de aula né pra esses caras aí de escola sim partida e etc né e aí dando essa 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 carta de olha o presencial ainda tem assim alguma segurança né mas o remoto né tô lembrando tem uma aula remota amanhã amanhã vou tá dando aula tá dando aula agora de tarde e a gente a gente tenta nessa discussão né de que foi uma discussão que a gente também teve aqui bem interessante professor Valdei com o professor Evandro sobre como o pessoal da educação básica muitas vezes tá jogado né assim como se a gente entendesse isso como uma guerra né o pessoal da educação básica estão numa linha de frente são os primeiros na trincheira a receber a primeira pancada né a primeira onda de ataque vem sempre nessa galera e aí você vem com a pandemia e coloca o ensino remoto de uma forma de qualquer jeito né e ainda tem essa insegurança e outro comentário que eu queria fazer é pra quem viu a série Black Mirror né enfim acompanhando também né de repente me pareceu que tá ficando mais próximo né parece que parecia tão distante aquilo né do Black Mirror mas agora assim depois de ouvir essa fala eu não sei se a gente tá tão distante né eu não sei se a gente se era tão absurdo assim o que tava sendo pensado pelos caras lá no Black Mirror né não sei se era tão absurdo assim então muito interessante dessas reflexões sobre o tempo não é e a gente tem muitas perguntas aqui eu pedi pra uns colegas aqui Ledson e Jones irem separando aqui as mais pertinentes que eu acredito que vão contribuir mais pra discussão mas eu queria só dizer professor que Manuel Gustavo tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook mandou uma questão que eu acho que já foi respondida pelo senhor porque ele perguntava sobre o presente atualizado ou atualista tem por base aquele presente amplo de Gumbridge né então acho que você já de alguma forma já passou por isso quando tava respondendo o Eduardo né Sérgio de Souza também tá aqui pelo Facebook estamos parabenizando você e o Manuel inclusive o Manuel falou aqui que no fim do mês no fim desse mês vai ter uma resenha do atualismo número novo da revista Teoria da História da UFG então já tá aqui já fica a dica aqui pro pessoal que tá interessado no livro né ah também vi que o Emerson o Emerson é um grande acompanhador aqui do canal tá desde a primeira live aqui e quando chegou aqui nesse canal só tinha mato ele é desses caras que podia dizer isso só tinha mato e agora ele já tá vendo aqui tava perguntando até valores do livro o Emerson você pode procurar lá na Amazon não é professor? que tem tanto a versão digital quanto a 9 reais por aí tá super baratinho e assim é pela editora Mil Fontes gente que é uma editora lá de Vitória de colegas nossos que estão fazendo um trabalho muito bacana na área de teoria então às vezes as pessoas perguntam ah mas o livro foi produzido por pesquisa pública eu falo assim foi a pesquisa foi com dinheiro público com bolsa mas o livro em si não o trabalho de editoração o trabalho da editora de circular de divulgar ele tem um custo que a universidade não paga então às vezes pagar por um livro de uma pequena editora pode ser um gesto revolucionário eu sou super favorável para a pirataria de livros europeus e norte-americanos tem uma montagem de dinheiro editoras como a Eusebio são grandes corporações editoriais então tem que roubar os caras mesmo apoio e faço isso o site dos russos lá eu vivo visitando aquilo agora de uma pequena editora nossa que vive desse processo eu acho que é muito importante comprar para apoiar porque isso vai gerar mais livros você compra hoje amanhã pode ser o seu livro que vai ser editado lá pela pela Mil Pontes então acho importante tem um debate até que apareceu recentemente no Movimento Negro aí pelo menos puxado pela Djamila Ribeiro e outras colegas elas têm uma coleção naquela coleção onde surgiu o livrinho da Djamila seu lugar de fala é o empreendimento delas mesmas que são livros que viraram o best-seller mas aí entra nessa coisa o PDF todo mundo baixa o PDF e acaba descapitalizando uma iniciativa que é super importante que é autônoma não para ligar as grandes corporações então eu tenho pensado muito a necessidade de voltar a comprar livro em especial o livro eletrônico claro bem selecionado eu já adquiri o meu se vocês não então já já vamos aí fazendo um merchan básico aqui do livro do professor dois livros na verdade já adquiri os dois do já adquiri dois né vou depois adquirir vou adquirir mais depois mas o do Almanac ainda não comecei do atualismo já estou bem avançado professor o Paulo Nilson se permite Dixon sim o Paulo fez uma pergunta aqui deixa eu ver se eu consigo recuperar ele falou o seguinte primeiro mandar um abraço para o Paulo grande colega grande professor ouvi o Paulo com muito interesse aí no último evento em Natal uma figura brilhante mas ele pergunta o seguinte gostaria de ouvir um pouco mais sobre as características do tempo atualista e como compreender esse sujeito histórico em seu exercício né eu acho que eu falei um pouquinho da temporalidade atualista mas eu poderia falar um pouco mais desse sujeito histórico até porque no artigo lá do Fake ao Fato nós criamos uma tipologia de diversos tipos de sujeitos atualistas eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês essa tipologia muito rapidamente espera aí estão vendo aí pronto não sei se vocês vão conseguir ler mas pelo menos vai me ajudar a orientar não é então nessa reflexão nós imaginamos que a temporalidade atualista ela tem duas formas principais não é tem duas maneiras de temporalização a maneira da temporalização pela nostalgia que vai gerar a temporalidade dos obsoletos e a forma de temporalização pela ansiedade que vai gerar a temporalização dos atualizados então entre esses obsoletos o obsoleto ele é parte do atualismo as pessoas confundem às vezes isso porque tem a palavra atualização atualizado e atualismo mas atualismo é bem diferente que é a categoria não é então você pode ser obsoleto e ser atualista você pode ser atualizado e ser atualista então nessa caracterização a gente tentou criar uma certa tipologia nós colocamos várias figuras aí do mundo da vida colégios que nós encontramos no interior dessa tipologia dividindo os obsoletos entre direita e esquerda e dividindo os atualizados também entre direita e esquerda o que nós queríamos pensar é que por cima das conotações ideológicas de direita e esquerda as pessoas podem compartilhar uma mesma experiência temporal então pra gente um obsoleto de esquerda e um obsoleto de direita compartilha a mesma relação com o tempo independentemente da sua ideologia assim como um atualizado de esquerda e um atualizado de direita compartilha a mesma forma de temporalização mesmo com ideologias trocadas então a hipótese naquele momento isso foi em 2018 eu acho era não foi em 2019 já final do ano passado não 18 foi na eleição do Bolsonaro desculpa tem um passo tão rápido a nossa hipótese ali então era que o bolsonarismo ele conseguiu unir atualizados e obsoletos e que a esquerda não conseguia unir atualizados e obsoletos então a esquerda da diversidade que está ligada que está ligada às novas ondas do feminismo que está ligada aos movimentos negros que está ligada às lutas LGBTQI e a esquerda dos sindicatos das esquerdas dos partidos políticos tradicionais não conseguiam produzir uma sinergia um trabalho coletivo tão eficaz quanto os atualizados e obsoletos de direita e aí o obsoleto de direita a gente considerou o trabalhador especializado que estava se tornando obsoleto porque o seu trabalho acabava o motorista de Uber naquele momento que ainda não tinha começado esses movimentos como o Brake do Zep embora o Brake do Zep não é de Uberista está ligado ao pessoal da bicicleta e da moto o fiel evangélico e aí os atualizados de direito eram os empreendedores inovadores neoliberais e os grandes pastores isso foi até polêmico é polêmico até hoje na tipologia que nós caracterizávamos parte dos fiéis evangélicos como obsoletos de direita pela pauta dos valores conservadores então há uma nostalgia em relação a valores conservadores mas não colocamos naturalmente os pastores evangélicos nessa categoria porque achamos que esses pastores na verdade são grandes empresários eles podem até usar a nostalgia e os valores conservadores como meio mas eles vivem basicamente numa temporalização atualista e um dos traços dessa temporalização dos atualizados vou voltar aqui a Dixon acho que já pode tirar o gráfico então um dos traços dos atualizados é que eles são ansiosos eles querem que o futuro chegue logo eles têm uma certa convicção de que a gente usa até a metáfora do surfista de que esse tempo é uma onda alguns vão levar um caldo vão levar um caixote e eles vão surfar é como se os obsoletos estivessem lá na paia com aquelas boias que a gente usa ainda hoje que a gente não sabe nadar e os atualizados estivessem lá com as suas pranchas de surf ou jet ski com as suas coisas surfam nas cristas dessas ondas de atualização e gostam delas e não se preocupa com a destruição que essas ondas produzem uma das coisas que nós estudamos do fake olfato foi a cultura da Uber e de como a cultura da Uber era exatamente isso vamos entrar quebrando tudo vamos entrar tornando o táxi obsoleto vamos entrar ignorando a lei vamos entrar desregulamentando que é uma das diferenças entre digamos um capitalismo atualista do neoliberalismo o capitalismo atualista ele não quer um estado nem pra regular e é impressionante como essa ideia de que não tem que ter lei não tem que ter regulação chegou até as pessoas outro dia eu tava vendo uma discussão no congresso com relação a liberação da jogatina na TV que de novo passaram uma lei liberando jogos na TV aberta e toda a argumentação da direita é que não tem que ter regulação nenhuma você tem que deixar os empresários fazerem o que eles quiserem que o mercado vai se autorregular que o estado na verdade não deveria existir eu conversei com o motorista de Uber que dizia olha educação é coisa da família não tem que ter escola pública a educação tem que ser exclusividade da família é um modelo bíblico você não tem hospital público na bíblia então assim a agressividade desse discurso é algo que nos escapou durante muito tempo enfim acho que é o que eu consigo aprofundar Pablo sobre a sua pergunta ok professor na realidade a gente percebe que essa onda destrutiva vem vindo e a gente parece que se torna praticamente espectadores desse processo sem conseguir acompanhar porque no enchente eu vou resgatar muito essa ideia que o senhor colocou da questão do excesso de informação a gente vive um enchente de informação e a gente sabe que um enchente o que é mais difícil de encontrar é água potável então nós temos vamos ter uma dificuldade muito forte de nessa enchente encontrar o que é água potável e a essência eu acredito que a essência de uma sociedade democrática inclusive uma sociedade democrática burguesa mesmo é esse direito à informação e quando a gente tem esse essa onda de informação esse essa fake news essa desorganização completa o próprio direito à informação fica prejudicado então quando a gente é inundado por essas informações porque com base nas informações nós escolhemos nós escolhemos tudo desde do político às nossas decisões mais privadas do nosso cotidiano mais íntimo agora com o direito à informação sendo solapado do jeito que está sendo onde você tem essa enchente você poder pinçar ali o que é útil para poder fazer as escolhas certas é aí onde está o grande x da questão eu acho que esse é o grande dilema que nós enfrentamos com esse modelo de atualização constante porque a gente aparente está exatamente numa situação onde a onda está vindo e a gente está só como espectador só esperando a hora da pancada e esperar que depois a gente possa juntar os capos de toda essa situação eu não sei se só para complementar aqui o que o professor Veranice falou agora me veio um devanê completamente maluco aqui na minha cabeça mas engraçado Nietzsche estava falando que existia um fardo um excesso de história lá no século XIX e a gente pode pensar agora será que agora a gente está vendo um excesso de atualização no século XXI se a gente tem um excesso de história aquela coisa do fardo que a gente carrega tão pesada a história que a gente tem que carregar toda hora e agora a gente está carregando uma atualização a todo momento será que esse é o peso não sei esse devanê o maluco aqui mas a gente tem outras questões aqui ainda viu professor depois se ainda tiver tempo aqui para responder o senhor fique à vontade claro eu posso também depois responder lá no canal eu acho que as perguntas ficam no vídeo depois lá no canal do Youtube não fica isso eu comprometo aí no canal responder todas as perguntas e também no Facebook se alguém tiver pergunta eu respondo porque eu sei que as pessoas ficam frustradas às vezes quando não dá tempo de comentar tudo isso isso mas vai dar certo acho que a gente não já está dando tem que deixar também um pouco de dúvida para o pessoal ir lá no livro também professor que aí a Mil Fontes agradece todo mundo agradece Verandris você tinha umas perguntas aí não na realidade era mais esse 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 comentário sobre essa questão desse direito à informação que a gente vem penando a sociedade vem penando para poder saber fazer suas escolhas e no mais é agradecer ao professor né pela professor Valdei pela colaboração é um tema muito instigante e que obviamente o reflexo disso está no emaranhado aqui de perguntas é muita informação para a gente para a gente poder discutir se a gente for tentar debater cada cada questionamento que foi colocado aqui né cada esclarecimento pedido a gente vai levar vai ficar aqui até a madrugada então não é isso que a gente deseja né a gente a gente já como eu brinco com o Dixon a gente diz muito professor Valdei que a gente escolheu a segunda para não competir com os sertanejos porque senão a gente derrubaria o Dixon cara né então a gente se propôs a nos reunir nessa segunda-feira toda segunda-feira reunindo vida inteligente discutindo temas extremamente pertinentes para a realidade que nós estamos vivendo né porque história não é só passado né história também é tempo presente história também atualiza para a gente poder discutir então eu gostaria de coração professor agradecer a sua colaboração ter cedido um tempo da sua agenda para a gente debater esses temas um tema tão importante quanto este e e assim sinta-se convidado a visitar a nossa região aqui de Caicó do Cirizó será muito bem-vindo quando essa pandemia passar e para experimentar a nossa carne de sol né e nosso queijo né para a gente fazer uma disputa aí com os mineiros tá bom essa disputa é boa ah legal pessoal queria só deixar um recado aqui professor e depois passar a palavra para você de novo mas queria só deixar um recado pessoal que está aqui nos assistindo não é um recado sobre o queijo de manteiga não mas é um recado massa se você que está assistindo aqui a gente ainda não está inscrito no nosso canal queria pedir para que você se inscrevesse aqui nesse canal a gente sempre está trazendo novidades né está trazendo convidados aqui toda segunda-feira como o professor Verão do Chá disse que a gente já faz na segunda-feira para que a gente não precise né pessoal vídeo de live lá o pessoal da música e a gente não quer competir com esse pessoal né para não coitado eles não morrendo de fome e aí então a gente faz toda segunda-feira a gente traz um convidado nem sempre o professor Valdeiro o convidado é da área de história a gente já trouxe aqui bióloga né a gente já trouxe aqui bom pessoas que não tinham sequer formação nessa área enfim então a gente sempre traz pessoas diferentes e na próxima segunda-feira professor Valdeiro professor Valdeiro Nilson e o pessoal que nos acompanha aqui nós vamos trazer o bispo da cidade de Caicó da diocese de Caicó né o bispo Dom Antônio vai estar aqui conversando conosco né a gente já confirmou conosco vai conversar conosco aqui vai bater um papo né religião história política enfim a gente vai fazer um bate-papo interessante aqui a gente vai trazer uma perspectiva de uma liderança religiosa né muito presente muito forte aqui na nossa região onde a gente está aqui no servidor Potiguar é um nome assim de muito peso pra cá professor Valdeiro e eu acho que vai ser uma questão interessante né uma pessoa extremamente acessível muito aberta ao diálogo né e que vem trazendo excelentes reflexões do meio religioso e a gente decidiu trazer o prazer aqui né então assim como o professor Verandes já disse a gente procura reunir gente em vida inteligente e a gente acredita né que religião e inteligência não estão separadas né de forma alguma não precisam estar separadas e aí a gente vai trazer aqui queria também agradecer ao pessoal que está aqui acompanhando o professor Evandro que está sempre por aqui que já veio aqui já discutiu com a gente se vocês tiverem oportunidade né tiver um tempo aí eu sei que disseram aí que nessa pandemia a gente tinha tempo viu mas é mentira já conseguiram ocupar todos os espaços da agenda da gente aí sério mas já foi já está tudo ocupado mas caso alguém tenha aquele famoso tempo entre 10 da noite e 6 da manhã rapidamente atualizado né foi se você tiver aquele famoso tempo entre 10 da noite e 6 da manhã acompanhe aí ficou aqui gravado no canal assim como essa live também fica professor Valdeiro a live lá com o professor Evandro foi um tema muito bom a live também com o professor Santiago foi um tema fantástico com a professora Larissa a professora Larissa Riberte ela recuperou o passo a passo da ascensão dessa ideia autoritária nos últimos tempos aqui no Brasil ela fez um acompanhamento muito interessante que também está por aqui muito legal eu acho que esses últimos temas desde o professor Evandro o professor Larissa o professor Santiago e agora o professor Valdeiro a gente fechou um grande ciclo um grande ciclo aqui a gente pensou educação a gente pensou patrimônio a gente pensou autoritarismo e agora a gente pensou uma categoria muito interessante que é a ideia do atualismo que dialoga com vários autores que a primeira vista poderiam ser meio difíceis de entender mas o professor Valdeiro é muito didático tem uma inteligência muito apurada uma pesquisa muito apurada também juntamente com o professor Matheus Matheus, né? Fala, não disse errado não então assim trabalha uma categoria que a gente vê que é complexa que está ainda em alguns pontos sendo trabalhado o que é legal porque convida a todos nós né professor a pensar juntamente eu acredito que essa é uma grande coisa quem não está no meio científico assim, acadêmico acredita na verdade que as ideias são feitas dentro de uma sala escura não é professor? quando na verdade ela é feita a partir do debate né? do combate das ideias como diz o Pierre Bourdieu que a sociologia é um esporte de combate de contato eu acho que a história também está ali nesse sentido a gente está tendo contatos combates e eu acho que é isso que vai construindo essas ideias interessantíssimas também queria parabenizá-lo né professor e você e o professor Matheus porque eu acho que a partir dessa dessa ideia de criar uma teoria na verdade vocês estão criando teoria aqui então essa é uma coisa importante né? mostra uma força da historiografia brasileira da produção nacional né? não por ser nacional mas também por ser muito boa eu sou um jovem estudante aqui de história lógico que estou iniciando nesse universo acadêmico aqui o professor Vera Nilce já é professor eu não sei se eu consigo chamar de jovem o Vera Nilce mas ele é um jovem espírito não o professor Vera Nilce já tem bastante tempo de sala de aula e já viu muita coisa né? de cima a baixo e assim traz reflexões muito importantes a gente vê que não está tão desconexo com o que está sendo assim de repente discutido como você falou do atualismo e todas as questões de como o professor vai perdendo a autoridade do tato né? que o professor por exemplo que está ali na sala de aula há 20 anos também vai percebendo esse jogo né? na verdade todo mundo aqui está se ajudando todo mundo está de alguma forma também mesmo com todos os desastres a gente vai num jogo aqui de conversas de embates a gente vai construindo e acho muito legal acho que a gente fecha um ciclo aqui com o conselho aqui então muito obrigado de verdade eu posso ter uma agenda aí extremamente ocupada tá? lá com o Nampu né? pra quem não sabe o que é o Nampu seria assim a entidade máxima o guarda-chuva do pessoal da história então muito obrigado de verdade de novo se você que está aqui nos acompanhando ainda não se inscreveu nunca se inscreva se inscreva por favor se você está assistindo esse vídeo que chegou até aqui e ainda não deu legalzinho lá curtiu que é isso vamos lá dar um legalzinho até aqui é porque você gostou então deixa o seu joinha aí o seu legal né? e bom agora eu quero já que o professor disse que poderia depois responder as coisas comente aí qual a pergunta qual a dúvida que você tem sobre o atualismo qual a dúvida que você tem sobre toda essa discussão que foi feita aqui coloca aqui nos comentários quando o professor Valdeir tiver um tempo ele vai e apresenta aí alguma resposta e agora é bom que ao vivo cachorro lá vamos embora professor Valdeir suas considerações finais é com você é bom querido antes de mais nada dizer que foi uma tarde incrível com muita energia intelectual eu consegui passar os olhos aqui no chat tantos colegas queridos também que participaram aí desse iniciozinho de noite com a gente maravilhoso olha se vocês quiserem eu estou aí de volta para falar de alguma coisa mais específica para dar aula sobre algum tema de teoria enfim estou à disposição de vocês a gente acha um horário para fazer que eu tenho muito carinho aí por esse grupo do Rio Grande do Norte todos os colegas os alunos tudo isso vou só repercutir a fala muito interessante do professor Vera Nilson essa sensação mesmo que nós obsoletos eu me classifico como obsoleto embora faça um exercício enorme de participar desse mundo das redes sociais de não ser um ludista mas naturalmente como professor universitário como funcionário público como alguém que não é um nativo digital nasci no mundo minha infância não tive nenhum contato com nada parecido com informática então obviamente eu sou um obsoleto então a gente tem essa sensação mesmo de que há alguma coisa errada e aí nós achamos que essa sensação que o obsoleto tem de que tem algo errado é o vírus no sistema é daí é nos obsoletos que a gente deve buscar aquela fagulha revolucionária aquela fagulha emancipatória que já falava o Walter Benjamin no seu texto sobre a história que de algum modo os atualizados dentro da temporalidade atualista eles parecem com os modernos mais otimistas porque eles não param para pensar eles não têm essa angústia que o professor Veranilson falou do excesso de informações porque eles mudam muito rapidamente de uma coisa para outra estão sempre surfando não têm muita responsabilidade pelas informações que se apropriam e passam para frente porque eles não eles não se sentem responsáveis eles não se sentem sujeitos históricos eles se sentem na crista da onda e querem continuar independentemente dos resultados porque eles abdicaram da possibilidade de transformar o mundo eles aceitam o mundo da forma como ele é e gostam porque também na maior parte das vezes eles ocupam lugares de privilégio é claro que isso não atinge todos os atualizados eu acho que há também uma parte desses atualizados no campo emancipatório que tem que ser explorado também que temos que buscar alianças com eles eu sempre falo o discurso do empreendedorismo pode se transformar no discurso da solidariedade nós podemos trazer elementos do discurso do empreendedorismo e recuperar as experiências de cooperação do movimento operário do cooperativismo os modelos dos aplicativos que hoje são usados para explorar entregadores que andam de bicicleta que não são deles e que são explorados de diversas formas pode também ser um guarda-chuva importante para criar novas relações de solidariedade entre as pessoas então nós não devemos de modo algum abdicar também do potencial emancipatório que pode ser extraído da experiência atualizada dentro do atualismo na live que eu fiz sobre o movimento Breck do ZEP eu dizia por que não quebrar a patente dos aplicativos por que não tornar o uso dos aplicativos um patrimônio coletivo por que nós precisamos das grandes empresas para intermediar o trabalho nos aplicativos ele não poderia ser uma grande plataforma de empoderamento das comunidades eu vivo num distrito muito pequeno e agora na pandemia tem uma colega que está fazendo bolo e no grupo de WhatsApp a gente encomenda o bolo e vai lá na casa dela pegar uma outra colega resolveu fazer uma marmita para fora claro que isso representa a precarização da vida mas representa também um modelo que se bem apoiado se bem construído e se utilizando das novas ferramentas digitais pode empoderar essas comunidades então no lugar de eu sair e comprar o pão no mercado eu compro da minha vizinha e se ela receber um preço justo por isso se não tiver um aplicativo intermediário na entrega desse pão para explorar mais valia dela isso pode ser muito bom para ela também e pode ser muito bom para mim então a gente não pode ser ludista mas a gente também não pode entrar na ilusão de ser um atualizado e não pensar em nada além disso uma outra coisa que no trabalho mais recente ao monarque da covid a gente chega a caracterizar o Bolsonaro e o Trump como líderes atualistas por um aspecto que nos faz atenção do comportamento deles durante a pandemia eles falam o tempo todo eles não se preocupam muito com a repercussão daquilo que eles falam eles falam em fluxo na quantidade de tweets que o Trump joga por dia é uma coisa impressionante e uma coisa que permite que eles façam isso é que eles não pedem desculpa eles não voltam atrás eles vivem sempre na espuma da onda da informação não tem a relação deles com o passado é de volume apenas o Trump falou todo tipo de barbaridade durante a covid que foi sendo depois desmentida pela ciência pelos estudos em nenhum momento ele pediu desculpas por ter promovido a hidroxicloroquina então um dos traços desses digamos líderes atualistas que é muito diferente do nosso é que eles não se responsabilizam pelo que eles falam Bolsonaro está matando milhares de pessoas e ele não está nem aí ele não tem remorso ele está matando porque ele está espalhando desinformação e ele está espalhando porque ele acha que é o melhor para ele naquele momento ele vive a atualidade eles vivem extremamente na atualidade passado e futuro servem apenas para que eles continuem na crista dessa onda atualista nós não inclusive não por nós vivemos isso nós temos redes sociais agora na pandemia há uma pressão muito grande da sociedade está mais presente nas redes sociais mas toda vez que nós cometemos um erro isso vira um processo gigante de debate de discussão que é ótimo mas toma uma energia que impede até para o bem que nós sejamos atualistas eu não quero que a Ampu seja atualista quero que a Ampu continue a prestar contas de tudo que ela faz só tem que isso exige nesse tempo que a expectativa é atualista que todo mundo espere entrar na página da Ampu e a cada hora tem informação nova então são pressões contraditórias do mundo contemporâneo que a gente precisa enfrentar com inteligência e com disposição então já até ultrapassamos o nosso horário um pouquinho agradecer novamente a vocês e me comprometo depois a entrar no site e responder as perguntas que eu consegui responder tá muito bom muito bacana o debate massa professor a gente mais uma vez é que agradece ao senhor aqui acho até que já que o senhor já disse aí que tem a possibilidade de um retorno quem sabe que você já falou aqui pra gente o atualismo quem sabe a gente poderia pegar todo mundo que já acompanhou essa nossa live aqui já pensar numa outra live em um tempo futuro indeterminado pra gente falar especificamente sobre esses líderes atualistas eu acho que isso é uma coisa interessantíssima pra gente pensar né fazer uma discussão específica sobre esses líderes nesse sentido atualista né Bolsonaro o Orban enfim esses caras tudo aí até porque é um dos temas lá do Almonarca da Covid nós estamos até agora começando a produzir um texto pra um grande volume que vai sair ano que vem lá na Bélgica sobre o novo populismo agora a gente não concorda 100% com a categoria eu e o Matheus vamos escrever sobre Bolsonaro já no Almonarca da Covid a gente faz alguma caracterização então hora que a gente tiver um tempo eu, Matheus e Mayra eu acho que tem que ser os três né que estão trabalhando nessa frente a gente pode voltar com o maior prazer pro canal de vocês principalmente que é uma pesquisa muito em aberto ainda é muito bom ouvir ah legal então já já vamos ver isso aí show pegada a palavra suas considerações é não já pega tá gravado já comprometeu dois colegas vou ser igual o Trump não falar e depois esqueço não vou eu sou obsoleto só agradecer ao pessoal que participou junto com a gente pessoal que fez questionamentos a todo mundo que reservou um tempinho da segunda pra gente fazer esse papo inteligente agradecer de coração mais uma vez ao professor Valdei né foi uma imensa satisfação ouvi-lo didaticamente e como o pessoal inclusive comentou aqui um tema que tem certa dificuldade mas a didática do professor Valdei é show facilitou muito pra o nosso público aqui agradecer também a Dixon né e vamos até segunda-feira pra mais um convidado um abraço professor Valdei e no aguardo da sua presença aqui na nossa região massa pessoal então sim professor pode falar desculpe não acabei me atropelando não não eu estava só dizendo que irei com prazer Ah ótimo então pessoal que nos acompanhou até aqui um forte abraço lembrando se não se inscreveu se inscreva quero deixar alguns abraços aqui pro pessoal lá do nosso mestrado na história dos sertões meus colegas que estão por aqui Ledson, Jones um abraço aí pra Letícia tá aqui acompanhando lá de Corra de Novos um abraço pra você o Emerson também que tá aqui o Emerson já tá sentindo a pegada né o Emerson você tá fazendo quase um curso aqui remoto viu o Emerson quando entrar na faculdade já vai ter problema pois é exatamente a professora Arianna aqui inclusive professora Arianna já faço convite aqui já publicamente professor Arianna já vou já vou sondando já por aqui ó já tem que vir pra cá já vai chegar coisa aí no WhatsApp convite viu e-mail WhatsApp lembrando pra vocês que segunda-feira então tem de novo com o Bispo e o Acesano Dom Antônio nós vamos definir também uma data a gente começou com a professora Lilia Schwartz também topou tá por aqui né um nome bem interessante pra gente discutir por aqui enfim é isso e depois Valdei de novo né professor Valdei de novo e aí já vai vir com os dois colegas aí do Almanac da Covid-19 vai ser muito legal então até mais pessoal um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam tchau tchau show amém